Música Isso aqui é Vasco, isso aqui é história acontecendo, pô. O Vasco só tem um jeito, associação em massa. Nenhum clube no mundo, nem Barcelona, Real Madrid, teve uma associação em massa como essa. A quantidade de torcedores que estavam se associando. Vamos se associar nessa porra! Vamos virar sócio nessa porra! Todo mundo mostrando um amor pelo Vasco, que é a história do Vasco, né? O Vasco tem a história mais bonita do futebol mundial. Mais um capítulo lindo da história do Vasco. Agora já era, vai embora, a gente vai voar. Larguei emprego, larguei família. O Vasco sempre foi do torcedor e do povo. Só ele pode botar o Vasco no lugar dele. A torcida agora está focada em ajudar o clube a crescer. Eu queria mesmo ajudar o clube, a gente está conseguindo. Todos os vascaínos se conectaram de uma maneira muito vibrante, assim, muito potente. Foi incrível! O SENTIMENTO NÃO PARA O SENTIMENTO NÃO PARA OIS TODO VASCAÍDO É AMOR INFINITO É AMOR INFINITO CANTAREI DE CORAÇÃO O CONFINITO NÃO PARA É AMOR INFINITO É questão de fração de segundos, mais de mil, dois mil. Quanta mil, 60 mil, 70 mil! De 32 mil, pra mais de sempre, 30 mil! Isso vai entrar para o Kines